A ovilocultura de corte, bem como as demais atividades pecuárias, dependem de três fatores principais. Genética, alimentação e manejo. Neste trabalho, vamos estudar a questão genética, apresentando algumas das principais raças utilizadas no Brasil e suas principais características e ainda os tipos de cruzamentos que podem ser feitos para aumentar a produtividade do rebanho. Quem vai nos orientar nesse estudo é o professor Edson Ramos de Siqueira, doutor em zootecnia e um dos mais destacados pesquisadores e incentivadores da ovilocultura no país. O professor Edson pertence aos quadros da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Botucatu, interior de São Paulo, tradicional polo de ensino e pesquisa da ovilocultura. São mais de oitocentas raças de ovinos em todo o mundo. Algumas dezenas delas já introduzidas no Brasil, todas apresentando vantagens e desvantagens, umas em relação às outras. O maior problema do ovinocultor é obter uma informação isenta sobre a questão. Geralmente, a maior parte dos criadores mais antigos já optou por uma determinada raça. Dedica-se com afinco à sua criação e a defende como a de melhor qualidade. A verdade é que não existe uma raça que tenha predomínio sobre as outras. Tudo depende de uma conjunção de fatores. Para cada situação, podem ser indicadas uma ou mais raças, dependendo da adaptabilidade delas às condições ambientais específicas do local de criação. Vejamos este quadro com algumas das principais raças criadas no Brasil. Santa Inês, Morada Nova, Poole Dorset, Corriedale, Ile de France, Ideal, Suffolk, Texel e Rampshire Dall. Vamos estudar cada uma delas para que seja possível uma tomada de decisão mais acertada. No mundo, existem mais de 800 raças de ovinos, segundo citações de alguns autores. Desse universo genético, fazem parte animais com diferentes especialidades, seja na produção de lã, carne, pele ou leite. No Brasil, destacam-se algumas raças. As raças lanadas no sul e sudeste, as raças deslanadas no nordeste. Dentre as raças mais criadas na região sul e sudeste, poderíamos citar a raça merino-australiano e a raça ideal como especializadas na produção de lã fina.